Então, nessa aula de hoje, nós vamos dar introdução ao tópico de entropia. Nós iniciamos com aquela base de segunda lei da termodinâmica, que foi falado em aulas anteriores, e a segunda lei, ela nos dá a possibilidade de formular desigualdades, ou de se expressa em formas de desigualdade. Por exemplo, quando nós contemplamos ali o enunciado de que é o implante da segunda lei da termodinâmica, nós vimos que ela proibia, ou possibilitava, máquinas térmicas terem rendimento de 100%, ou seja, não é permitido que o rendimento seja maior ou igual a 100%, por exemplo. Então, a segunda lei, ela realmente pode ser expressa em termos de desigualdades. Então, eu apresento aqui para vocês a desigualdade de cláusulas. Então, está montado aqui um esquema de uma máquina térmica reversível. Então, essa máquina aqui representada pelo círculo é uma máquina térmica reversível, e ela opera entre um reservatório térmico, que tem a temperatura TR, ou seja, a temperatura de um reservatório, e opera entre um outro sistema, que está em uma temperatura T variável. Então, esse sistema, do ponto de vista da máquina térmica reversível, ele está fazendo o papel de um reservatório térmico de temperatura variável. Então, nós temos aqui a interação de calor. As interações de calor, na verdade, indicadas aqui na figura. Então, o diferencial de calor do reservatório é comunicado aqui em cima, que produz um diferencial de trabalho reversível, e uma comunicação, uma transferência de calor diferencial de Q. Lembrando que para interações nós usamos delta, tanto para trabalho quanto para calor, nós utilizamos delta. E essa transferência de calor, delta Q, ocorre na temperatura T do sistema. Esse sistema aqui embaixo recebe essa quantidade de calor e executa uma quantidade de trabalho delta W sistema. Se nós formos agrupar uma máquina conjunta, que eu chamei de C aqui, C de conjunta, nós podemos dizer que o diferencial de trabalho da máquina conjunta é igual à soma dos dois trabalhos que estão sendo produzidos aqui. Então, no balanço de energia da máquina conjunta, fica o diferencial de trabalho conjunto, que é essa soma aqui, é igual ao delta QR menos o diferencial de energia dessa máquina conjunta. Então, D e C é a variação de energia desse conjunto. Então, esse aqui é o balanço de energia dessa máquina. Então, para o dispositivo reversível, olhando só para esse dispositivo aqui, nós temos a relação entre calor transferido e temperatura no local de transferência de calor. Então, nós temos que delta QR sobre TR é igual a delta Q sobre T. O delta QR está entrando, essa interação entrando. E nós podemos, então, com essas duas equações, eliminar esse delta QR de ambas equações. Então, acaba resultando nessa equação aqui para o trabalho do conjunto, uma diferencial de trabalho do conjunto. Para que eu possa aplicar alguma coisa de segunda lei, eu tenho que fazer um ciclo. Então, fazendo essa integração desse trabalho do conjunto ao longo de todo um ciclo, então, aqui nós estamos interpretando essa integral fechada como sendo a integral ao longo de todo um ciclo desse conjunto aqui. Então, simplesmente fazendo a integral do ciclo, termo a termo, aqui nessa expressão. Esse último termo aí, nós reconhecemos ele como sendo uma propriedade, então, a energia do conjunto vai ser a soma de todas as energias do conjunto. Então, vai ser a energia interna daqui, mais aquela dentro da máquina, mais energias cinéticas, potenciais, etc. Então, todos os termos aqui de energia do conjunto, eles são propriedades. Então, com isso, executando um ciclo, essa propriedade vai voltar a um estado inicial. Então, o que acontece? Essa integral aqui, dessa diferencial, é exatamente zero, em razão de que o sistema visita os mesmos estados. Então, vou imaginar aqui uma propriedade PA, uma propriedade PB, e se o sistema executa um ciclo, ele parte de um lugar, parte de um estado, e retorna ao mesmo estado. Então, quando é feita a diferencial, esse ao longo do caminho, integrando isso, realmente, como ela vai chegar, retornar novamente ao estado inicial, é esse motivo pelo qual essa integral aqui vai ser igual a zero. E é exatamente isso que está mostrado aqui. Então, essa integral acaba reduzindo a energia do conjunto inicial, menos a energia do conjunto inicial, porque o sistema retorna ao estado inicial. Isso dá zero. Então, esse conceito aqui, essa noção, é bastante importante vocês guardarem aí em mente. Ou seja, a integral, ao longo de um ciclo, de uma diferencial, de uma propriedade qualquer que seja, vai ser a propriedade do instante inicial, menos a mesma propriedade do instante inicial, e vai dar sempre zero. Então, isso vai ser utilizado novamente adiante. Então, zerando esse termo aqui, vai sobrar exatamente esses dois termos aqui, que são representados. Então, essa integral da diferencial de trabalho, é o trabalho executado pelo conjunto ao longo do ciclo. Então, fica o trabalho executado ao longo do ciclo, igual a temperatura do reservatório, que é uma constante, pode ser retirada da integral, vezes essa integral fechada desse termo aqui, envolvendo essa transferência de calor e aquela temperatura. Então, delta aqui é sobre T reversível. Agora, se nós olharmos esse conjunto aqui, o conjunto inteiro, ele é uma máquina térmica, ela pode ser reversível, se o sistema aqui também for reversível, ou não, se o sistema tiver alguma irreversibilidade aqui, o conjunto vai ser irreversível. Mas, de qualquer forma, é uma máquina térmica que está em contato com um único reservatório. Então, a segunda lei, ela já nos dá a possibilidade de quanto que esse trabalho aqui pode ser. Então, esse trabalho, ele não pode ser positivo. Esse conjunto, ele não pode produzir trabalho, exatamente porque o enunciado de Calvin Planck proíbe exatamente essa possibilidade, porque o conjunto está em contato com um único reservatório térmico. Então, fazendo essa desigualdade aqui, e pegando apenas esses dois termos aqui, nós chegamos aí ao que eu chamei de famosa desigualdade de Clausius. Então, é uma expressão da segunda lei da termodinâmica, de que em um ciclo, a integral da transferência de calor dividida pela temperatura na qual o calor é transferido é sempre menor ou igual a zero. Então, bastante importante essa equação aqui. Então, essa desigualdade, ela é válida para todos os ciclos termodinâmicos, quer sejam esses reversíveis ou irreversíveis, lembrando que eu falei aqui, dependendo desse sistema aqui, se ele for reversível ou não. Então, a dedução realmente dependeu do sistema ser ou não reversível, e ela serve também para máquinas térmicas quanto para refrigeradores e bombos de calor. Então, é uma expressão da segunda lei da termodinâmica. Então, uma vez que nós vimos que processos reversíveis, eles não deixam vestígios nas vizinhanças, ao serem revertidos, tem a situação limite da igualdade para ciclos reversíveis. Então, se o ciclo for reversível, essa integral fechada, a integral de ciclo disso aqui, vai ser igual a zero, ou seja, a gente pega a igualdade. Ou seja, a desigualdade, ela vai aplicar quando você tiver sistemas em processos irreversíveis. Se tudo aqui for reversível, quando ele pode ser revertido sem deixar vestígios na vizinhança, a gente pode fazer uma parte do ciclo e reverter, vai devolver exatamente a mesma quantidade de calor, então essa integral aqui vai dar exatamente zero. Vai reverter o sinal da transferência de calor, passando por exatamente as mesmas temperaturas, porque ela é uma máquina reversível, e aí você atinge exatamente a igualdade. Agora, olha só que interessante que apareceu aqui, ó. Nesse caso de máquina reversível, né, ou o caso, o pior caso, né, seria apenas de máquina com processos internamente reversíveis, a integral fechada disso aqui deu zero. Mas lembra que nós vimos anteriormente que integral fechada de uma propriedade é que dá zero, né, qualquer que seja ela, né, A gente vê, né, no procedimento anterior aqui, a integral fechada de qualquer propriedade, né, aqui eu coloquei esse P estilizado aí para denotar uma propriedade qualquer, né, então essa integral ao longo de um ciclo de uma propriedade vai ser zero, né, sempre que P for uma propriedade. Então, dessa forma, Clausius percebeu uma propriedade nessa relação aqui, né, porque afinal nós temos integral ao longo de um ciclo de algo igual a zero, portanto esse algo aqui, né, o integrando, que está na forma diferencial, é, então, o diferencial de uma propriedade. Tá, então Clausius percebeu que tem uma propriedade aqui, né, e nós definimos então, né, então esse sinal aqui, ó, igual por definição, nós definimos essa propriedade como sendo entropia, né, dá o símbolo S para ela, né, e ela é igual à transferência de calor pela temperatura na qual ela é transferida em um processo internamente reversível, tá. E a unidade aqui, né, da transferência de calor, quilojoule por temperatura, então quilojoule por Kelvin, é a entropia de forma extensiva. Então Clausius fez isso em 1865, né, e foi Clausius que deu o nome, né, de entropia para essa propriedade, né. Então, ele percebeu que seria um avanço, né, um avanço tecnológico, e procurou um nome para essa propriedade numa língua clássica, né, no caso do grego antigo, né, para que quando essa propriedade fosse traduzida para outros idiomas, né, ela ficasse com o mesmo nome, né, então dessa forma uniformizando, né, aí por todo lugar. Então, ele escolheu a palavra etropie, né, pronuncia-se assim, né, com o grego moderno, né, essa é o eta, mas o grego moderno pronuncia etropie. Então, significa um grego antigo, né, segundo essa referência aqui, essa referência é um dicionário grego-francês, tá, então por isso que está o termo em francês aqui, né. Então, significa tour e changement. Então, o que que significa essas palavras? Significa giro e volta. Então, aplicado, né, na literatura grega antiga, né, para várias coisas, né, desde o giro ou volta, né, de corpos celestes, né, então o giro do sol aparente no céu, o giro de planetas, né, além de mudança, né, mudança de direção. Então, por exemplo, tem situações em que um exército bate em retirada, né, um 500 estava atacando, ele passa a fugir, né, então ele faz esse giro, faz essa volta, faz essa mudança, né. Segundo uma referência, né, a referência aqui do Bejan, a intenção do Clausius era escolher um termo que significasse transformação, né, mas ele realmente pegou essa palavra aqui, né, que tem esse sentido, né. Então, esse autor aqui, né, ele nota que Rankine descobriu e utilizou essa propriedade antes até do que Clausius, né, eu não achei a data, né, e essa referência pelo menos não citou a data ali, né, naquele contexto que eu estava olhando, né. Então, o Rankine chamou de função termodinâmica, né, e deu símbolo de Φ, ao passo que Clausius deu o nome de entropia e deu símbolo de S, né, então só uma nota histórica aí, né. Tá, agora, pessoal, vamos passar para a interpretação física, né. Então, vamos dar bem uma olhada aqui para essa equação, né, ds é dq sobre t, um processo internamente irreversível, né. Nós sabemos que a temperatura termodinâmica, ela é sempre positiva, né, vamos lembrar que essa relação, ela foi descoberta com base naquela relação de máquina reversível, né, que tem relação entre o calor, entre a razão dos calores pela razão das temperaturas. E nós vimos que isso definia a escala Kelvin, né, então realmente aqui a temperatura, ela tem que ser absoluta, ela tem que ser a temperatura em Kelvin. Tá, então uma vez que essa temperatura em Kelvin é sempre positiva, com essa definição aqui, nós temos que, se a transferência de calor for positiva, então, em termos aí de balanço, né, se está entrando calor no sistema, né, esse resultado de ds, que é um termo positivo dividido por temperatura, vai ser positivo também. Tá, então quando o calor entra no sistema, entra uma quantidade de entropia, que é o calor transferido dividido pela temperatura na qual ele foi transferido. Então, assim, o fornecimento de calor aumenta a entropia de um sistema. Tá, então sempre tenha isso em mente. Se fornecer o calor, a entropia é aumentada em função desse fornecimento de calor, né. E, evidentemente, eu estou falando o processo, né, se a única coisa que estiver acontecendo com o sistema for um fornecimento de calor, aí a entropia do sistema aumenta. Da mesma sorte, a remoção de calor reduz a entropia do sistema, porque você vai ter um sinal negativo aqui, né, no calor, ou seja, calor saindo. Sempre que calor, então, sai de um sistema, ele leva consigo, né, uma quantidade de entropia igual ao calor que saiu, ou integral, né, do calor que saiu, pela temperatura na qual ele saiu. Tá, então, se calor entra, ele leva consigo uma quantidade de entropia. Se calor sai, ele leva consigo uma quantidade de entropia também. Tá, então nós podemos colocar e tirar a entropia de um sistema colocando ou tirando calor. Ainda, altas temperaturas, né, ou seja, esse denominador T aqui, alto, eles vão reduzir a proporção de T-S em relação ao calor transferido. Ou seja, se você transferir uma mesma quantidade de calor em alta temperatura, você está transferindo pouca entropia. Então, olha só que interessante, então, eu vou repetir, porque isso vai ser importante mais pra frente. Se você tem uma quantidade fixa de calor que você vai retirar ou fornecer de um sistema, se você retira esse calor em alta temperatura, você retira pouca entropia. Porque o denominador T, o número mais alto, vai reduzir o valor de T-S. Agora, se a temperatura for baixa, que é esse último caso aqui, então baixas temperaturas, elas exacerbam essa proporção de T-S face a Q. E como T está no denominador, matematicamente nós temos que isso é especialmente importante perto do zero absoluto. Então, em transferência de calor aí, em aplicações criogênicas, ou seja, em temperaturas muito, muito, muito baixas, próximas aí do zero absoluto, as transferências de entropia acabam sendo enormes em comparação ao calor transferido. Porque você está tendo um denominador pequeno, né? E dependendo da aplicação, próximo aí de zero, né? Tá, então, isso aqui nós temos agora uma certa interpretação física, né? Da entropia. Então, em processos isotérmicos, né? Quando a temperatura é mantida constante, né? Ou seja, T igual a temperatura T0, né? Então, nós temos que T0, DS, né? Só trabalhando pra cá a expressão, né? Passando a temperatura do denominador pra cá, né? Então, T0, DS é a diferencial de calor transferido, né? Reversível. Então, se a pressão também for constante nesse processo, ou seja, o processo de temperatura e pressão constante, como é no caso de substâncias puras saturadas, né? Então, nós temos que a pressão constante, o calor transferido, né? A pressão constante, lembra que a gente fez essa dedução lá, né? No passado, quando nós estávamos falando de calor específico, né? Então, quando falávamos lá de Cp, né? Nós vimos que o calor transferido, a pressão constante, é a variação da entalpia. Ou seja, a entalpia é a transferência de calor e a pressão constante. Então, se nós temos temperatura constante e a pressão constante, essa equação aqui, ela se transforma nessa aqui. Então, T0 vezes diferencial de entropia, a pressão constante, vai ser igual à variação da entalpia. Ou, a gente pode escrever isso numa base extensiva, né? Então, essa aqui é extensiva. E, fazendo a divisão pela massa, chega-se numa base intensiva. Então, S minúsculo, que tem unidades de quilojoule por quilograma Kelvin, e eu de cá, quilojoule por Kelvin. Então, a entropia específica tem essa unidade aqui, né? Quilojoule por quilograma Kelvin. Que é a mesma unidade de Cp, de Cv e de R também. Vocês devem lembrar que essas três quantidades possuem também essa unidade aí, né? E agora, a entropia específica. Então, olha só, né? Quando é que nós temos, então, transferência de calor na temperatura e pressão constante? No caso de substância pura saturada. Se nós fizermos, né? Um processo, né? Aqui você vai de um lado do domo, né? Desde aqui do líquido saturado, né? Até o estado de vapor saturado. Então, esse processo aqui, que é temperatura e pressão, elas são constantes, né? Iguais a T-Sat, né? Temperatura de saturação, e pressão de saturação. Conforme o par ali, né? Então, num processo desse, né? Se eu chamar essa fase aqui líquida de fase 1, né? E essa fase de vapor saturado de 2, então nós temos aqui S12, que é a avaliação, né? S2 menos S1. Tá aqui a equação. Ou seja, nós estamos efetivamente integrando isso aqui, né? Integrando os dois lados nessa equação aqui. Então, vai ser H12, que é o ΔH, né? Aqui tem DH sobre uma constante, né? T, dividido pela temperatura de saturação. Uma vez que essa temperatura constante é a temperatura de saturação. Então, nesse caso, o S12 vai ser S2 menos S1. Por exemplo, S do vapor menos S do líquido, né? Nesse caso que eu mostrei aqui em cima. E H12 é H da fase 2 menos H da fase 1. Por exemplo, H do vapor menos H do líquido. Essa entalpia aqui, essa variação de entalpia, é também chamada de calor latente de mudança de fase. Entre as fases de 1 até 2. Então, calor latente de mudança de fase. Então, nessa situação aqui, ó, vou fazer o primeiro exemplo, né? Então, pegando ali a tabela de propriedades da água saturada, né? Que no caso do Senju é a tabela A4, né? Nós temos aqui pra... Eu selecionei três valores, né? Só um trechinho da tabela, né? Então, a temperatura de saturação de 100, 200 e 300 graus Celsius, né? Então, essa temperatura aqui em Kelvin vai dar esses valores, né? E aí, consultando a tabela, nós temos esse valor aqui de HLV, que é a variação de entalpia entre líquido e vapor saturado. Nós temos esses valores. E, na mesma tabela, nós temos valores de SLV, né? Então, esses valores em azul aqui são valores tabelados, né? E aqui nessa coluna, eu vou fazer a conta do HLV dividido pela temperatura de saturação, só que Kelvin, né? Bastante atenção, tem que ser Kelvin, não pode ser em graus Celsius. Tá? Então, fazendo essa conta aqui, nós chegamos a esses valores aí, ó. Tá? Então, se nós compararmos aqui, né? Os dois lados, nós vemos que os desvios ocorrem no último dígito significativo, né? Então, exatamente chegando aí no limite de precisão, né? E arredondamento da tabela, né? Então, 6,0470, 6,0469, ou seja, só o último dígito, né? Aqui pra menos, né? Nesse aqui pra mais, né? Então, é realmente erro de arredondamento apenas, né? Então, 40997, 40998 e 2,4511 e 2,4510, tá? Tem alguns valores que vai bater, né? Todos os cinco dígitos, né? Mas aqui a gente percebeu apenas erros de arredondamento e não erros no princípio físico, tá? Então, você já ganha alguma familiaridade, então, com variação de entropia entre líquido e vapor saturado, né? E você sabe agora que ela é apenas o calor latente de mudança de fase, dividido pela temperatura na qual essa mudança de fase acontece. Tá? Então, aqui, nessa apresentação de entropia, né? Eu tô procurando comunicar de uma forma que haja familiaridade, né? Pra vocês. Então, falar num princípio bastante importante, que vai diferenciar a entropia das demais propriedades, né? Que é exatamente o princípio do aumento da entropia, tá? Então, considere aqui um ciclo, né? Composto por dois processos, né? Então, nós temos dois estados, né? E o ciclo vai ficar indo e voltando entre esses dois estados, né? Então, tem um tipo de processo na ida e um outro tipo de processo na volta, tá? Então, o ciclo feito entre estados 1 e 2, né? Aqui eu não coloquei as propriedades, né? Porque podem ser, realmente, quaisquer, né? Então, quaisquer propriedades aqui. Então, por isso que os eixos não têm rótulo, né? Então, na ida, o processo 1 e 2, ele é arbitrário, tá? Ele pode ser reversível ou irreversível. Em termos de dinâmica, quando nós temos um processo irreversível, ou a possibilidade de um processo ser irreversível, nós usamos uma linha tracejada, né? Indicando que o estado do sistema não é uma sequência de estados de quase equilíbrio, tá? Ou seja, a irreversibilidade faz com que o sistema saia do equilíbrio, né? E saia do quase equilíbrio também, tá? Então, por isso, uma linha tracejada na ida e outra na volta. O que nós queremos realmente fixar aqui é que o processo 2 e 1, ou seja, o retorno seja sempre internamente irreversível. Então, a ida pode ser de qualquer jeito, né? Pode ser irreversível ou não, mas a volta é reversível. Tá? Então, nesse cenário aqui, nós temos aqui a aplicação da desigualdade de clausos, né? Nós podemos integrar essa quantidade aqui. Então, a integral no ciclo fica sendo a integral no processo de ida mais a integral no processo de volta. Ou seja, a integral de 1 até 2, dessa quantidade, mais a integral de 2 até 1, ou seja, a ida mais a volta. E a segunda lei, ou a desigualdade de clausos, manda que isso seja menor ou igual a 0. Aí, nós reconhecemos que, pelo fato da volta ser um processo internamente irreversível, essa integral aqui é exatamente integral de ds, de 2 até 1. Então, realmente essa é a entropia 1 aqui, menos a entropia 2 do sistema. Então, essa integral aqui é igual a s1 menos s2. Então, eu transportei para cá, né? Então, substituindo nesse termo, né, s1 menos s2, a equação fica dessa forma. E, deixa eu tirar o mouse da frente, né? Nós podemos escrever, então, s2 menos s1 como sendo maior ou igual a essa integração aqui ao longo do processo da ida. Então, essa equação aqui, ela pode ser escrita de uma forma diferencial, né? E o resultado é esse. Então, veja bem. O que a desigualdade de clausos causou aqui foi que nós sabemos que, no processo qualquer, a variação da entropia, ela é maior ou igual a essa diferencial aqui, né? Diferencial de calor por temperatura. Tá? Então, aqui vão ter dois casos, né? Nós já vimos que ds, né, é igual dq sobre t se essa transferência, se esse processo for internamente irreversível, tá? Portanto, ds vai ter que ser maior do que dq sobre t feito de forma irreversível. Tá? Então, a variação de entropia é maior do que essa quantidade aqui. Veja, essa quantidade aqui é uma propriedade, ou seja, essa propriedade de entropia, ela vai ter uma variação maior do que essa interação aqui feita de forma irreversível dividido pela temperatura na qual esse calor é transferido. Ou seja, diferencial de calor transferido de forma irreversível dividido pela temperatura na qual ele é transferido é menor do que a variação de entropia correspondente. Tá? Então, realmente, essa dicotomia, né, eu acabei escrevendo nesse slide aqui. Então, de novo, né, processo reversível tem a igualdade e irreversível você tem a desigualdade. Então, recuperando essa equação aqui, né, que já é a forma integrada, né, ali do desenvolvimento, então, o termo S2 menos S1 ele é a variação de entropia do sistema. Ao passo que essa integral aqui de 1 a 2 diferencial de calor pela temperatura é um termo de transferência de entropia por meio do calor. Lembra, né, que eu falei anteriormente, né, que onde você tem transferência de calor você está transferindo entropia junto. Certo? Então, veja bem, você tem uma transferência de entropia, né, você tem uma transferência no sistema e essa transferência causa aqui dentro uma variação que é maior do que o que foi transferido. É exatamente isso que está sendo expresso por essa integração aqui. Esse é o termo de transferência e aqui é a variação. Então, é realmente isso que está acontecendo. Tá? Então, veja, então, que a entropia, né, ela não é uma propriedade conservada. Tá? Então, posso colocar aqui, né, que não existe conservação vou colocar inteiro aqui, né, conservação de entropia. Tá? Então, ao contrário da energia, né, a entropia é uma propriedade que não é conservada. Tá? Então, realmente, nós estamos falando do princípio do aumento, né, da entropia aqui. Tá? Então, você transfere uma quantidade de entropia para um sistema de forma irreversível, o sistema vai observar um aumento, uma variação, né, de entropia maior do que o que foi transferido. Tá? Então, isso é possível apenas se a entropia ela for gerada, se ela for criada ou se ela for gerada no processo. Então, é exatamente o que esse parágrafo aqui diz, né. Tá? Então, uma vez que a variação de entropia é maior que a entropia transferida, né, que é igual a essa integral aqui do calor, tá? Em processos irreversíveis, ou seja, a variação de entropia é sempre maior que a entropia transferida. Então, em tais processos, ou seja, nesses processos irreversíveis, a entropia, ela é criada, né, ou ela é gerada. Então, sempre que processos são irreversíveis. Só que lembre-se que processo reversível, né, vou colocar aqui, então, né, processo reversível é, na verdade, uma idealização. Volta na aula passada e veja quais fenômenos que engendram irreversibilidades, né. E processos irreversíveis muitas vezes refletem processos reais. Então, consulte, por exemplo, aquela lista aquela lista de irreversibilidades da aula passada, né, que inclui coisas simples, como, por exemplo, transferência de calor através de uma diferença finita de temperatura, né, ou seja, toda transferência de calor não infinitesimal, né. Então, praticamente toda transferência de calor prática é irreversível. E toda transferência de calor prática vai criar ou vai gerar entropia. O que mais que tinha na lista de irreversibilidades? Atrito. Atrito cria entropia ou gera entropia. Tinha lá também mistura de fluidos a temperatura diferente, né, também vai criar ou vai gerar entropia. Tá, então, assim, essa criação de entropia ou geração de entropia não é nada muito difícil de acontecer, pelo contrário, ela é corriqueira e reflete os processos do dia a dia. Só de você, né, só pelo fato do teu metabolismo aí estar te mantendo numa temperatura, a temperatura do seu corpo maior do que a temperatura ambiente, né, agora que nós estamos indo pontuando, isso deve ser verdade, né, eu não sei onde que todos estão, mas aqui eu estou assumindo, né, que todos, ou pelo menos a maioria, esteja em local de temperatura menor do que a temperatura do corpo, né. Então, só pelo fato de você estar vivo e você ter um metabolismo que mantém a sua temperatura corpórea acima da temperatura ambiente, ou pelo menos diferente da temperatura ambiente, só por essa razão, a transferência de calor que emerge naturalmente do seu corpo para o ambiente já cria ou gera entropia. Tá, é simples assim. Ou ligou um equipamento, né, que aqueceu, ou teve atrito, né, ou fez uma reação química, todas essas coisas aí elas vão criando e vão gerando entropia. Ok? Então, essa geração de entropia ela é totalmente devida a essas irreversibilidades algumas das quais eu exemplifiquei, né. E a geração de entropia então é designada por um S, né, com um ger aqui, né, no subscrito, né, e ela também tem unidades de entropia, ou seja, quilojoulen por kelvin. Tá, então, nós podemos ter uma classificação de processos. Se um processo tem uma geração de entropia maior que zero, tá, esse processo, ele é um processo real. Se um processo tem uma geração de entropia igual a zero, esse processo é reversível. E se um processo tem uma geração de entropia menor que zero, ele é impossível, ou seja, não acontece. Melhor, nunca ocorre. Ou seja, ou a entropia estabiliza no valor, se você tiver apenas processos reversíveis, ou vai aumentando em todos os processos reais. Em todos os processos reais vai gerando, gerando, gerando entropia. Nos processos reversíveis, mantém estável o valor que está. E diminuir nunca. Então, veja, estamos falando de princípio do aumento da entropia. Então, para substituir aquela desigualdade que nós tínhamos, de S2 menos S1 vai ser maior ou igual ao termo da integração. Para substituí-la por uma igualdade, a gente tem que incluir um termo de geração de entropia. Então, esse termo aqui é acrescentado para que haja uma igualdade. Ou seja, a variação de entropia de um sistema, que é ao longo de um processo, S é o final do processo, menos S no início do processo, vai ser igual a essa integração aqui, na qual a entropia é transferida via calor, mais a entropia que for gerada. Então, veja bem que para termos práticos aqui, para engenharia, a entropia é uma propriedade que consegue dizer se houve ou não irreversibilidade no processo. Então, olha só o interessante, é o valor que ela tem e a utilidade que ela tem. Então, ela pode ser utilizada em um balanço como esse, em que avalia-se esse termo de geração de entropia e você pode dizer se houve ou não irreversibilidade, mas não apenas se houve ou não, quantificar. vai ter processo que gera mais entropia e tem processo que gera menos entropia e tem processo que não gera entropia nenhuma. Então, não apenas a gente vai distinguir entre processo reversível ou irreversível, mas a gente pode quantificar que um processo é mais irreversível do que o outro. Então, tem uma quantificação, um bônus. Então, está aí a importância e a utilidade da entropia. Então, esse termo de geração de entropia não é uma propriedade porque ele depende do processo, então, a geração, a entropia em si é sem propriedade. Então, em sistemas isolados para os quais não há transferência de calor e não há transferência de trabalho, se bem que o trabalho nem entrou nessa equação aqui, veja assim que a única interação que nós temos aqui é calor e nós temos aqui também um termo de geração. Veja que não tem trabalho. Mais pra frente, só adiantando essa pequena parte, nós vamos ver quando formos fazer balanço de entropia em que o trabalho não carrega consigo entropia. Então, o trabalho ele não acrescenta nem retira entropia. Então, é realmente só o calor e aqui é uma outra forma de nós termos a segunda lei fazendo uma distinção entre calor e trabalho. Então, o calor é aquela interação energética que carrega consigo entropia, proporcional a 1 sob temperatura e o trabalho é aquela interação energética isenta de variação da entropia. Mas, o foco agora é que para um sistema isolado, vamos lembrar qual é a definição. A definição é exatamente essa aqui. Trabalho e calor nulo. Então, isolou o sistema, colocou dentro de paredes rígidas e deixou adiabático. É uma forma de isolar o sistema. Nós vamos ver uma outra aqui em seguida. Então, a variação de entropia de um sistema isolado é sempre maior ou igual a zero. Ou seja, se você isolar um sistema, a entropia dele apenas cresce, apenas sobe. Só aumenta a entropia de um sistema isolado. Então, vamos dar um exemplo aqui, do princípio do aumento da entropia antes de isolar o sistema. Então, você tem um sistema composto por uma barra de alumínio. Então, o sistema é indicado aqui com essa linha pontilhada. Então, está aqui essa barra de alumínio. E ela encontra-se em contato com os reservatórios térmicos aqui mostrados. Então, tem um reservatório térmico aqui a 400 Kelvin com a temperatura TH e outro aqui a 300 Kelvin com a temperatura TC. Aí, você tem uma quantidade QH em um ciclo. Ou seja, em um ciclo. Ou seja, uma parte de um ciclo consiste nessa transferência dessa quantidade QH de calor. Ou seja, esses 12 kJ são retirados lá do reservatório de alta temperatura. Então, aqui pede para determinar a geração de entropia do ciclo em função dessa transferência aqui. Então, vamos lá. Então, a gente faz um balanço de energia no ciclo e a gente sabe que o calor QH é o que entra menos o calor que sai ele tem que ser igual à variação da energia do sistema, ou seja, variação de energia da barra de alumínio. Que é, aqui no caso a gente está desprezando, variação de energia cinética e variação de energia potencial igual a zero. Essa barra estática aqui. Então, aqui faz com que a variação de energia seja a variação de energia interna por ser uma propriedade e por estar executando um ciclo, nós temos que isso aqui é zero. Porque ele retorna eventualmente ao estado inicial. Então, para que essa barra retorne ao estado inicial, ela eventualmente num outro processo do ciclo, ela tem que fornecer essa mesma quantidade de calor que veio para o reservatório de baixa temperatura. Então, isso faz com que os calores sejam iguais, ou seja, 12 kJ é tanto um quanto o outro a transferência de calor. Então, vamos avaliar, então, aqui a variação de entropia. Na verdade, é a geração de entropia. Então, a gente usa essa equação aqui, S2 menos S1, tem essa integral aqui mais o termo de geração e isso tem que ser igual a zero por ser ciclo. Veja aqui, é igual a zero porque isso é a variação de entropia. A variação de uma propriedade e um ciclo é zero. Então, a zero por ser a variação de uma propriedade. Então, resolvendo então para Sg, então vai ser menos somatório, aqui essa integral, como as temperaturas são constantes dos reservatórios. Então, nos dois processos aqui, nesse processo e nesse processo, vai causar um somatório de termos Q sobre T. Então, isso vai ser igual a QC sobre Tc menos QH sobre TH, porque ficou esse sinal de menos aqui, porque Sg e esse termo estão do mesmo lado da equação. Então, basicamente foi passado esse termo para o outro lado, que foi daí que surgiu esse sinal de menos. então fica o que sai menos o que entra, por causa dessa inversão de sinal. Então, isso aqui dá, fazendo as contas, 12 quilojoules por 300 Kelvin, que é o que saiu, menos 12 quilojoules por 400 Kelvin, que foi o que entrou. Fazendo essa conta, se não me engano, dá 0,04 menos 0,03 com unidades aqui de quilojoules por Kelvin. Então, essa diferença deu 0,01 quilojoules por Kelvin nesse ciclo aqui. Então, como a geração de entropia foi maior que zero, nós sabemos que esse processo aqui, essa transferência de calor, como ela envolve uma diferença de temperatura, veja, existe essa diferença de temperatura aqui, ela é, portanto, irreversível. E nós podemos calcular a geração aplicando essa equação aqui. Então, seguindo. Então, é dessa forma que, eu esqueci de comentar, assim que nós conseguimos ter conservação de energia, ou seja, uma propriedade conservada, ou seja, para que o sistema voltasse na mesma energia que estava antes, ele teve que transferir a mesma quantidade de calor, o mesmo valor de calor. ou seja, a energia foi conservada. Mas se uma entropia é calor transferido dividido pela temperatura, aqui você tem alta temperatura, então você teve uma transferência pequena de entropia aqui. E aqui você teve uma transferência maior, uma seta maior aqui, então você transferiu mais entropia para cá. Ou seja, aqui no meio dessa barra foi gerada essa quantidade de entropia em um ciclo. Então, espero que esse exemplo ajude a você enxergar até de onde que sai, ou que aparece mais entropia. veja que o enunciado de Clausius da segunda lei da termodinâmica, ele proíbe que o calor seja transferido de baixa temperatura para alta temperatura espontaneamente. Porque se isso acontecesse, você teria uma redução de entropia. Veja como estão ligadas todos esses conceitos, essas coisas. Então, como nós vimos no estande anterior, que Δs em um sistema isolado é maior ou igual a zero, e eu disse que uma forma de isolar o sistema é colocada em paredes rígidas e isolada tecnicamente, nós vamos dar uma olhada agora no universo como um sistema isolado. Como que nós podemos pensar no universo como um sistema isolado? Ou como que nós podemos aplicar um princípio desse aqui para o universo? Então, nesse esquemático aqui eu desenhei dentro dessa linha pontilhada, com os pontinhos ali indicando galáxias, todo o universo observável. Observável é até onde a gente consegue observar. tem uma questão física lá do universo estar em expansão, ele está sendo criado mais espaço, uma questão mais física ainda, e esse universo em expansão tem um horizonte além do qual a gente não consegue enxergar. Mas não quer dizer que tudo que existe esteja dentro daquilo que se consegue observar, de coisas que existem que não conseguimos observar. Então, se nós, é razoável assumir que continua tendo estrela, galáxia aqui para fora, além de onde o horizonte nos permite enxergar. Aí, o que eu faço? Você traça uma fronteira arbitrariamente afastada. Você pega uma fronteira e afasta arbitrariamente até que você se convença que essa condição aqui é verdadeira. Ou seja, que desde que não haja transferência de calor ou de trabalho por essa fronteira. Então, no vácuo realmente não vai ter transferência de trabalho, e o calor no universo é transmitido por radiação, ou seja, percorre a velocidade da luz que é finita. Então, você põe essa fronteira aqui, o quão longe você arbitrar, você está livre para arbitrar, exageradamente ou não, nós conseguimos então entender que todo esse sistema de tudo que está sendo composto aqui dentro é um sistema isolado. Ou seja, as fronteiras estão tão afastadas que não houve tempo hábil para a luz percorrer esse gap aqui, arbitrariamente afastado, que você idealiza. Então, como conceito para que nós possamos aplicar isso aqui sobre o universo. Então, essa figura ilustrada do universo isolado, cuja fronteira é arbitrária e afastada, de forma a garantia aquela condição de isolamento. Então, como delta S isolado é maior que zero, a gente chega na conclusão de que a entropia, peraí, eu risquei errado aqui, a entropia do universo só aumenta. Isso tem no livro texto também. A entropia do universo só aumenta. Então, isso é realmente fechando aqui o princípio do aumento da entropia. Outra forma da gente enxergar isso é o seguinte, não existe processo que tenha geração de entropia menor que zero. Então, isso aqui, nunca. Não existe. Outra forma de ver isso aqui, sem ter que ter o trabalho de traçar uma fronteira, é que, todo o processo real que acontece aqui é irreversível, portanto, tem inúmeras fontes com geração de entropia menor que zero. Então, isso aqui está em todo lugar. Todo lugar e sempre. Então, é muito fácil haver irreversibilidades. Pega o caso de uma, aqui o caso anterior do exercício da barra de adomínio, nós vimos que só pelo fato do calor ser transferido de uma região de alta temperatura para uma região de baixas temperaturas, gera entropia. Aí você pega uma estrela, a estrela está emitindo cargas e cargas de calor, muito calor está emitido pelas estrelas. E esse calor sai da cada fonte da estrela em alta temperatura e vai em direção ao espaço que está próximo de zero Kelvin, segundo as estimativas. Então, veja, só esse argumento já é muito fácil você ver que existe uma geração enorme de entropia no universo. Então, a entropia do universo só aumenta. Se você tem uma geração e é proibido destruir entropia, o resultado é inevitável. A entropia do universo só aumenta. Então, aqui a gente entra numa parte de considerações filosóficas, realmente completando aquela parte filosófica da segunda lei da termodinâmica, que a gente disse na aula passada, falou alguma coisa, e agora, com o princípio do aumento da entropia, nós estamos munidos agora de condições de fazer outras considerações. Então, a entropia do universo tende ao máximo, vai gerando, 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 então ela tende ao máximo, porque ela só cresce. Em um universo com máximo de entropia, nenhum processo real, entenda-se, nenhum processo irreversível, ocorre. Então, essa é a verificação muito fácil de provar. Se você disser assim, se você propor que ocorre processo irreversível, então a gente vai demonstrar que, ok, ocorreu processo irreversível, portanto a entropia aumentou. Se a entropia aumentou, esse universo não chegou ainda no máximo. Mas, em um universo com máximo de entropia, nenhum processo real ocorre. Ou seja, em um universo com máximo de entropia, não há estrelas, nem transferência de calor, etc, 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 todo aquele elenco de processos que são irreversíveis, não tem atrito, não tem reações químicas, etc, e nem vida. Então, o universo que nós observamos, claramente, não é esse universo de máximo de entropia. Por quê? Nós ainda temos estrelas, nós temos transfeitos de calor, nós temos vida, e a irreversibilidade ainda está em curso. Existem várias irreversibilidades e a entropia está aumentando ainda, está em processo de aumentar, portanto não chegou no máximo. Então, o nosso universo não é um universo de máximo de entropia. Portanto, não houve tempo suficiente para a entropia atingir o seu máximo. Esse argumento. Portanto, o universo em que vivemos teve um princípio. Veja, se você negar essa proposição, que o universo em que vivemos teve um princípio, se você falar assim, não, não teve princípio, porém sempre existiu, sempre significa um tempo infinito. Em um tempo infinito, já daria tempo de ele atingir o seu máximo de entropia. Porque o tempo é infinito, não tem fim. Então, em um universo de tempo infinito, seria um universo diferente desse que nós observamos hoje. Portanto, se ele não está exaurido em termos de processos reais, ou processos irreversíveis, o nosso universo, o universo que nós testemunhamos, que vivemos, que observamos, ele necessariamente teve um princípio. E essa conclusão, meramente com base em ciência, unicamente com base em ciência, é o UAU. Que conclusão que nós chegamos aqui com base na segunda lei da termodinâmica. O nosso universo teve um princípio. Agora, se nós juntarmos a primeira e a segunda leis da termodinâmica aplicada para o universo, a primeira lei, vamos lembrar, é aquela de conservação de massa e energia. Então, conservação de massa e energia. A primeira lei estabelece que o total de massa e energia do universo se conservam. Claro que a gente pode ter transformação de massa e energia, mas não é disso que eu estou falando. Até você pode revisitar, rever o vídeo sobre a primeira lei no canal, e é falado disso, da conservação do total de massa e energia do universo. Então, o que acontece? O total de massa e energia do universo não pode mudar mesmo que você caminhe para frente ou para trás no tempo. Então, isso dá margem a duas possibilidades. A primeira é que o total de massa e energia que por lei física é conservado sempre existiu. E, filosoficamente, se uma coisa sempre existiu, você não precisa buscar uma causa para ela, porque ela sempre existiu. A segunda possibilidade é de não sempre existiu, mas o total de massa e energia veio a ser, ou seja, veio a existência por agência externa. O que eu quero dizer por agência externa? Eu quero dizer a ação de algo que está acima das leis físicas. Ou seja, até quando a gente fala ação de algo é estranho, né? Ação de algo, hoje a gente pode colocar ação de alguém que está acima das leis físicas, ou seja, alguém que não está sujeito à primeira, à segunda lei ou a qualquer lei da física. Ou seja, para que massa, para que o total de massa e energia mude exige só por meio de alguém ou algo que não esteja debaixo da primeira lei da termodinâmica. Então, essa é a lógica aqui. Então, essas são as duas possibilidades. Então, existe esse tanto de massa e energia no universo atual, que é bastante, né? Nós temos aí vários planetas, bilhões, estrelas e galáxias, a coisa é enorme. Então, o porquê que existe tanta massa e energia no universo? Ou ela sempre existiu, ou ela veio a ser, foi colocada, foi criada por agência externa. O que acontece? Como nós acabamos de ver que a segunda lei exige que o universo tem um princípio, porque o universo que nós observamos ainda não atingiu o seu máximo de entropia, então a segunda lei elimina completamente a primeira possibilidade aqui. Então, a segunda lei vem e fala não, isso não dá. Sempre existiu, implicaria que a entropia já teria atingido o seu máximo. E não é isso que a gente verifica, não é isso que a gente observa. A observação não dá suporte para isso aqui. Então, isso cientificamente nos deixa como uma única possibilidade. E aqui está a grande conclusão, então quando você junta a primeira e a segunda lei da termodinâmica, ou seja, quando você usa ciência, é que o universo em que vivemos veio a ser por agência externa. Ou não. Se eu for fazer uma paráfrase dessa conclusão científica, é que o universo em que nós vivemos foi criado. Basicamente é isso. E veja, nós usamos apenas a primeira e a segunda lei da termodinâmica para chegar a essa conclusão. Então, utilizando argumentos puramente científicos, a saber a primeira e a segunda lei da termodinâmica, chega-se à conclusão de que leis de conservação de massa e energia, que é a primeira. Juntamente com o princípio do aumento da entropia, que é a segunda, descartam completamente possibilidades como o universo sem princípio, pois violaria a segunda lei. Ou uma geração espontânea. Uma geração espontânea é bum, aparece massa e energia de repente. Isso viola a primeira lei. Então, que inclui, por exemplo, evolução ex nihilo. O que é ex nihilo? No latim é a partir do nada. É uma violação da primeira lei da termodinâmica apontam para uma causa externa como resposta científica ao enigma da existência. Normalmente deixei aqui. O universo em que vivemos veio a ser por agência externa. Para fechar esse assunto aqui nessa aula, essas conclusões científicas que nós reunimos aqui, que o universo em que vivemos teve um princípio e veio a ser por agência externa, harmoniza-se e encontra diversos paralelos na teologia judaico-cristã. De onde traz-se, por exemplo, um único e breve exemplo aqui. No princípio, aqui ó, princípio, criou Deus, a agência externa, os céus e a terra. Então, segundo a teologia judaico-cristã, essa afirmação aqui, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, escrito por Moisés, que viveu entre 1526 a 1406 a.C. Então, vejo que essa afirmação aqui, que vem da teologia, está cientificamente correta. No sentido de que atribuir um princípio e atribuir uma causa fora da física para a existência das coisas. E, claro, nas céus e terra, representando o universo. Então, o interessante dessa comparação aqui é que a segunda lei, ela foi enunciada aí pela metade do século XIX, ou seja, lá pelos 1850. Então, nessa década aqui, nessa década, é que apareceu tanto o enunciado de Kevin Plunk quanto o enunciado de Clausius. Já essa afirmação aqui, se ela foi feita no final da vida de Moisés, vamos dizer assim, 1400 a.C., essa afirmação, ela foi feita com 3.250 anos, no mínimo, à frente da ciência, e está correta. Nós podemos provar que ela, pelo menos, ela não entra em violação. Não encontra contradição aqui com o que nós vemos pelas leis da termodinâmica. Então, essa quantidade aqui de anos à frente da ciência. Então, dando continuidade, então nós vimos que esse resultado dessa integral fechada de ΔQ em processos internamente irreversíveis C0 faz da entropia uma propriedade, uma propriedade termodinâmica. Então, se a entropia é uma propriedade termodinâmica, ela compartilha coisas com as outras propriedades. Então, ela compartilha o seguinte, a entropia que tem 5S e essa unidade é uma propriedade extensiva. Você lembra que a propriedade pode ser extensiva ou intensiva. Já a entropia específica, que nós usamos S minúsculo com essas unidades, é uma propriedade intensiva, ou seja, S minúsculo é S maiúsculo sobre massa. E tem também S barra, específica molar, que vai ser S maiúsculo sobre quantidade química, número de moles. essa aqui vai ficar quilojoule por quilomol Kelvin. A unidade pode ser específica tanto em base mástica quanto em base molar. O que mais? A entropia específica é uma função do estado das substâncias e sendo uma função apenas do estado, ou seja, não do processo que levou até aquele estado, ela pode ser tabelada, assim como as demais propriedades. A entropia específica pode ser utilizada como coordenada em diagramas, assim como nós temos diagrama, pressão, volume, etc., então a entropia pode ser utilizada como coordenada por ser propriedade. E nós vamos utilizar bastante isso aí porque nós vamos ver a utilidade em fazer isso. O que mais? Ela pode ser utilizada com outra propriedade intensiva na determinação do estado de uma substância, ou seja, agora nós temos uma propriedade a mais que nos ajuda a resolver problemas de processos. Então nós temos, lembra que em sistemas compressíveis simples, então sistema compressível simples, com duas propriedades você determina o estado. e esse princípio é fundamental, a gente usa ele direto na resolução de problemas. Então você tem um certo processo, se o processo é a temperatura constante você já sabe a temperatura final, é igual a inicial. Então a entropia ela vai compor o hall de propriedades, então a mensagem que eu realmente quero passar aqui para vocês é que a gente vai ter uma ferramenta a mais para nos ajudar. Então a entropia não vai complicar a vida da termodinâmica para a engenharia, ela vem para auxiliar, ela vem para dar uma ferramenta, ela vem para facilitar a nossa vida. Um dos exemplos, por exemplo, vocês que já fizeram vários exercícios, por exemplo, de turbina, pega aqui uma turbina, tem o estado de entrada da substância que está sendo terminada e o estado de saída, por exemplo, e uma saída de trabalho. Trabalho de saída. Então, lembra que nos exercícios, antes da gente conhecer a entropia, a gente pode ter que prescrever temperatura e pressão na entrada e, por exemplo, temperatura ou volume específico ou também temperatura e pressão, etc. na saída. Então tem uma especificação de propriedades na entrada e na saída. A entropia, como é uma propriedade que nos ajuda a detectar irreversibilidades, ela vai ser uma propriedade a mais que vai permitir a gente precisar de menos dados para resolver um problema como esse e calcular quanto que sai de trabalho por quilograma que expande dentro da turbina. Então essa que é a mensagem que eu estou querendo passar. E, assim como nós temos certas definições, entropia é uma propriedade. Então entropia ela é definida como sendo U mais PV. Então lembra o que eu falei, a gente pode usar propriedades aqui em conjunto, em fórmula, uma expressão como essa, para definir uma nova propriedade. E a entropia ela pode ser utilizada e é de fato utilizada na definição de outras propriedades. Como por exemplo esse A igual a U menos TS e o G que é H menos TS que são o A e o G respectivamente as energias de Helmholtz e de Gibbs. Então existem propriedades que são definidas em função da entropia. E essas propriedades novas elas não são definidas para dificultar a vida. Assim como a entropia é útil porque esse produto 1 mais PV aparece com muita frequência em vários problemas, essas outras propriedades elas vão ter a sua utilidade também. Um exemplo maior é mais até uma dinâmica da engenharia química que mexe mais com a energia de Gibbs do que a da engenharia mecânica. Mas por exemplo aqui como tem menos TS as reações químicas isso dá para mostrar elas evoluem no sentido do aumento da entropia. Então elas progridem enquanto a energia de Gibbs decresce. Enquanto a energia de Gibbs cai quando ela chegar no mínimo a reação química para. Então você veja aqui vem até uma assinatura da segunda lei que seria por exemplo a energia de Gibbs nesse eixo aqui o tempo ou o grau de reação a reação etc. Então aqui está a assinatura da segunda lei dinâmica até mesmo na química que as reações evoluem tal que a geração de entropia seja maior ou igual a zero. Então até nisso tem influência da segunda lei. Então aqui eu estou mostrando para vocês o diagrama TS então vocês vão ouvir muito falar disso aqui. Então até o final do curso nós vamos utilizar diagramas TS e em termos de dinâmica B onde existem aplicações da termos de dinâmica é utilizado com muita frequência no diagrama TS. Então por exemplo esse é o diagrama TS para a água em escala. Então eu escrevi o programa que gera esse gráfico aqui eu fiz esse chart aqui nós temos a temperatura em Keper então o eixo vertical ele é a temperatura e o eixo horizontal é exatamente o que é a entropia. Então esse eixo horizontal aqui nós temos S minúscula. Quando o S é maiúsculo eu ponho esse if aqui para a gente distribuir. Então esse aqui é S minúsculo. Então aqui nós temos o domo de saturação com linha mais grossa. Nós temos aqui o ponto crítico que é justamente a parte do domo que tem maior temperatura isso a gente consegue reconhecer aqui. Existe o início do estado de líquido saturado que parte do ponto triplo aqui junto à região de líquido saturado e o ponto triplo junto ao vapor saturado. Então nós temos aí essas regiões já reconhecendo. Então aqui são desenhadas linhas de pressão constante essas razões aqui essas vermelhas aqui são linhas de entalpia constante. Então essas aqui são H e essas outras aqui P. Aqui eu não coloquei linhas de volume específico constante para não sobrecarregar o diagrama. Então dentro do domo nós temos o estado de líquido mais vapor saturado. Lembrando que a própria mudança de fase quando você vem aqui dessa fase aqui para essa e pelos exemplos anteriores nós já vimos que o líquido saturado está desse lado e o vapor saturado desse lado ou seja, o líquido seria a fase menos entrópica. Lembrando que a entropia é acompanhada junto com o calor. Então se você tem líquido e quer transformar em vapor se você vai percorrer nesse sentido aqui você precisa colocar calor você precisa adicionar calor. Adicionando calor você está adicionando entropia junto. Então você pode encarar agora o vapor como sendo a fase mais entrópica. o interessante é que o ponto crítico fica exatamente no meio aqui no meio entre líquido e vapor. Então assim sempre quando você vai passar de líquido para vapor você vai ter uma variação de entropia a não ser que você esteja exatamente ali no ponto crítico. Então o ponto crítico realmente aqui no máximo da curva. Então sempre você vai ter a entropia do líquido saturado sempre menor do que a entropia do vapor saturado. porque os estados líquido saturado estão para lá e os de uma porção saturado estão para cá. Então no diagrama TS especialmente da água o domo ele fica nesse formato de sino aqui. E ele tende a abrir o sino aqui na parte de baixo porque em baixas temperaturas vou lembrar que as variações de entropia ficam maiores. Então nas substâncias esse tempo de comum vem o domo em um formato de um sino bem aberto embaixo porque você vai ter calor latente de mudança de fase parecidos aqui embaixo só que com temperaturas progressivamente menores vai dar uma mudança de entropia progressivamente maiores. Então muito do formato aqui desse diagrama é explicado como a entropia se comporta. Então aqui na região 2 é a região de líquido comprimido a região 3 aqui é o vapor superaquecido e ali em cima a região supercrítica ou seja, acima aqui do estado crítico. Vou falar aqui de variação de entropia em substâncias puras e também dar exemplos então pessoal tem exemplos vindo aí para ajudar a assimilar. o conteúdo. Então as tabelas e propriedades ou diagramas como aqueles que eu já mostrei agora há pouco eles podem ser empregados na variação da variação da entropia em processos. Então quanto do emprego de tabelas atentrar para os seguintes casos então aqui na região veja se você ver T, S o domo e o do lado de cá então pensa qual que é a fase menos entrópica é a do líquido porque se você tem líquido e transfere calor se você transfere a entropia você vai chegar no vapor então aqui a fase líquida é a menos entrópica. Se você tem estado de líquido comprimido para os quais temos poucas tabelas ou tabelas muito espaçadas da pressão a gente pode utilizar essa aproximação aqui a entropia de líquido comprimido uma certa temperatura e pressão é aproximadamente a entropia do líquido saturado na mesma temperatura ou seja você vai utilizar o dado aqui da temperatura do líquido comprimido isso claro para desvios pequenos em relação à pressão de saturação e à pressão do caso porque se essa pressão estiver muito grande muito maior aí provavelmente vai ter tabela de líquido comprimido aí se não tiver essa aproximação ela vai ficando cada vez pior à medida que a pressão vai assumindo níveis exagerados até aqui nesse diagrama nós vemos que linhas de pressão constante que aqui elas estão bem separadas na fase super crítica e na fase vapor e bem aqui em cima nós podemos chamar de gás aqui veja bem aqui nós temos 20 MPa 30, 40, 50, 60, 75 então pressões altas todas essas curvas aqui elas se agrupam bastante na região de líquido comprimido então é por isso que a mudança de pressão ocorre de um deslocamento do estado aqui muito pouco em termos de uma escalada de entropia aqui então por isso que essa aproximação aqui é bastante razoável o que mais? dentro do domo para você achar estados aqui lembrando que as tabelas elas tabelam o domo em cima ou seja a linha de líquido saturado e a linha de vapor saturado então S de temperatura em um certo título X vai ser S do líquido saturado naquela mesma temperatura mais X vezes a entropia ele muda de fase naquela temperatura então você vê isso é bastante análogo para você pegar por exemplo a energia interna em uma temperatura em um título X também vai ser igual aqui está errado aqui era para ser sinal de igual mesmo não é aproximado não isso aqui é igual a energia interna do líquido saturado naquela temperatura mais o título vezes U de transformação eu poderia escrever uma outra equação análoga para a entropia etc para o volume específico então veja que é a mesma lógica aqui dentro do domo então a gente usa o título da mesma forma que a gente usava o título para a energia interna a entropia para o volume específico e da região de vapor superaquecido aí realmente a temperatura e pressão são duas variáveis duas propriedades intensivas independentes então realmente tem tabela variando temperatura e pressão são aquelas tabelas a 6 em diante então tabela 6 que você tem sub-tabelas com determinada pressão e valores de temperatura aqui outro valor de pressão e outro valor de pressão então a procura daquelas tabelas da mesma forma que a gente faz ou melhor de forma análoga procurar energia interna entropia etc então vou dar um exemplo aqui então em uma tubulação vapor d'água saturado a 50 kPa esse processo aqui de uma pressão constante recebe essa quantidade de calor 400 kJ por kg a pressão constante então aqui está bem redundante também a pressão constante mesmo então determine as variações no processo então nessa seção aqui entre estado de entrada e saída na seção 2 aqui você tem vapor saturado que é a condição de entrada você tem esse recebimento de calor aqui 400 kJ por kg e aqui você tem um estado de saída 2 então determine as variações em temperatura entalpia e entropia ou seja achar delta T que é T2-T1 delta H que é H2-H1 e a novidade aqui delta S que é S2-S1 então esse é o processo a pressão constante então nós vamos utilizar tabelas para isso então na tabela A5 que é a tabela de saturação saturação com indexação pela pressão porque eu tenho o valor de pressão e não de temperatura então a gente vê que a temperatura aqui do vapor saturado é a temperatura de saturação ou seja nessa pressão de 50 kPa é 81,32 graus Celsius a entalpia é desse valor aí nessa consulta direta à tabela e também a entropia no estado 1 é consulta direta à tabela lembrando que esse tipo de propriedade aqui energética esses valores aqui não são absolutos eles dependem do estado de referência ou seja a gente vai colocar aqui que dependem de estado de referência e valores de referência então essa quantidade aqui meramente é a diferença de entropia nesse estado e um outro estado de referência para o qual define-se S igual a 0 na tabela então assim esse valor de forma isolada tanto da entalpia quanto da entropia não significa nada inclusive você pode até ter um outro livro de um outro ator que baseou-se em um outro estado de referência você vai consultar vapor saturado nessa pressão aqui 50 kPa vão te dar outros valores aqui o que está acontecendo é que aquela tabela tem outro estado de referência e outro valor de referência ok então vamos lá como o calor é transferido a pressão constante nós temos aqui que o calor específico transferido é igual a variação da entalpia lembra lá que a gente fez o exemplo do CP em que nós vimos que o diferencial de calor transferido a pressão constante é igual a variação da entalpia então esse calor transferido de 400 kWh por kg ele é nada mais do que a variação da entalpia então essa variação de entalpia aqui nós já temos já tem esse valor aqui por quê? porque o processo é de pressão constante portanto a gente tem aqui a entalpia da saída vai ser H1 mais o calor transferido então é só somar aqui 400 com 2645 vai dar 3045,2 então olha só que interessante a gente determina o estado 2 via o par pressão e entalpia específica a pressão continua 50 kPa e a entalpia no estado 2 foi calculada aqui como isso aqui vai como você tem o vapor saturado e aquece ele a pressão constante sem dúvida que o estado 2 vai ser de vapor superaquecido não tem dúvida nenhuma aqui que vai ser de vapor superaquecido portanto vai recorrer essa tabela A6 que é água com vapor superaquecido nessa tabela eu copiei uma porção dela nós vemos que o valor de entalpia 3045 ele cai entre esses dois valores tabelados a linha do 250 graus Celsius e 300 graus Celsius então está aqui no meio então a gente vai fazer a interpolação para a temperatura e para a entropia porque é o que ele está pedindo aqui então a gente acha a razão essa razão aqui que é essa variação aqui dividida por essa variação aqui ou seja o R que eu chamo dessa razão com o ΔH mínimo dividido por ΔH total então isso dá 0,692,277 de posse desse R esse R vai ser o mesmo para cá e vai ser o mesmo para cá então esse R ajuda a interpolar então pega agora esse valor essa constante 0,692,277 e por que eu usei 5 dígitos aqui? porque nós temos 5 dígitos aqui nas entalpias então isso me permite calcular o R com 5 dígitos significativos então a temperatura interpolada ela vai ser a temperatura mínima do intervalo que é esse valor aqui mais esse R esse mesmo valor aqui vezes o ΔT total que é esse aqui então esse aqui é o ΔT da tabela então isso resulta nesse valor de temperatura que eu coloquei ali 284,64 essa temperatura que o vapor vai sair então ele partiu de 81 graus aproximadamente e vai até 284 e aí fazendo uma conta análoga para a entropia o S vai ser o S mínimo do intervalo mais R esse mesmo R aqui de interpolação vezes a variação de entropia total do intervalo então a encontra não resulta nesse valor de 8,48 8,4828 então preencher a tabela e daqui a gente pode então determinar as variações então a variação de uma propriedade o ΔΦ vai ser Φ final menos Φ inicial faz com que ΔT, ΔH e ΔS possuam esses valores aqui respectivamente ou seja nesse processo de aquecimento a pressão constante a temperatura aumentou um pouco mais de 200 graus o aumento da entropia específica exatamente o calor específico transferido para a corrente de fluido e a variação de entropia foi achada simplesmente fazendo essa subtração aqui dos valores que se encontram pelas tabelas então essa aqui é a resposta já foi determinada todas essas variações aqui então ΔT 200 a grosso modo ΔH 400 e ΔS quase 0,89 aqui aproximadamente agora eu vou resolver o mesmo esse mesmo exemplo usando o diagrama então só para a gente lembrar então ΔT é aproximadamente ou seja ele é aproximadamente 200 graus Celsius aqui é 400 porque é igual ao calor em unidades SI e o ΔS é aproximadamente 0,89 só para a gente lembrar desses valores e comparar depois aqui com a solução então no diagrama o que se faz primeiro claro que a leitura dos valores não é tão precisa quanto uma tabela então eu estou chamando aqui o diagrama de uma solução aproximada então a primeira coisa que se faz é determinar o estado 1 pela saturação e pressão então você vem aqui a pressão de saturação corresponde então a essa curva aqui essa curva de pressão e em cima do domo do vapor saturado então está o estado 1 ali está aqui a gente já consegue ler aqui no gráfico a temperatura para cá consegue ler S para cá a temperatura a gente lê para cá S a gente lê aqui embaixo está entre esses dois valores e o H a gente lê aqui esses aqui são valores linhas de H constante então pela leitura aqui conforme a escala que eu tenho a resolução que eu tenho eu tirei esses valores aqui aproximadamente 355 Kelvin esse valor de H e esse valor de S aí o que é feito calcula H2 pelo processo da mesma forma então o H2 ele é H1 mais o calor transferido então aqueles 400 mais 2650 vai ficar 3050 ou seja identifica que vai estar ao longo dessa linha aqui ou seja no cruzamento dessa linha com essa pressão aqui ou seja nessa vizinhança aqui no encontro dessas duas linhas é exatamente isso que eu mostro aqui o estado 2 o estado 2 eu consigo ler temperatura para cá consigo ler entropia aqui e a entropia já estava definida então a gente lê aproximadamente T2 e o S2 e agora basta fazer calcular os deltas as variações aqui deu aproximadamente 205 vejo que o cálculo deu 203 delta H400 que é o mesmo havia anunciado e a variação de entropia aqui nessa escala consegui ler nesse exemplo 0,9 então realmente aqui é uma solução aproximada mas aqui pelo menos não requer interpolação de nada e você tem uma visualização mais clara aqui das fases então aqui fica bem evidente que isso aqui é vapor saturado estado 1 e que aqui é vapor superaquecido então aqui você enxerga melhor o processo de aquecimento a pressão constante você está em cima de uma linha de pressão constante eu vou resolver agora de uma terceira forma só que eu ainda vou pedir cautela essa terceira forma aqui ela não é você tem que até coloquei essa observação aqui em laranja requer que você saiba muito bem o que você está fazendo ou seja se essa aproximação que eu vou invocar aqui ela realmente é válida então com base nesse processo a gente sabe que teve uma entrada de calor aqui teve na verdade aqui minúsculo então teve uma entrada de calor aqui nesse processo então como eu tenho uma entrada de calor eu sei que se a gente dividir esse processo em vários subprocessos eu tenho uma certa parcela de calor entrando aqui com um certo valor de temperatura outro calor entrando aqui com uma temperatura maior outro calor aqui aumentando com a temperatura então aqui nesse processo eu arrazoei que como a gente tem que DS é igual diferencial de calor que entra pela temperatura ou melhor fazer em letra minúscula então DS é diferencial de calor que entra pela temperatura que ao longo de todo esse processo aqui a gente pode pegar uma temperatura média aqui para representar para aproximar essa integração aqui porque de fato a gente teria que a variação de entropia ela vai ser como esse processo aqui é internamente reversível ele vai ser então integrado desde o estado 1 T2 e ΔQ sobre T então o que eu estou fazendo aqui eu estou aproximando então essa variação de entropia como sendo essa integral pelo calor transferido dividido por uma temperatura média tá então fazendo essa conta vai ficar e essa média tem que ser em Kelvin então isso resulta em 400 kJ por kg dividido pela média aqui então metade dessa soma aqui eu coloquei a temperatura 1 e aqui eu coloquei a temperatura 2 que eu achei por esse método anterior aqui T1 aqui e T2 aqui então fazendo isso a gente chega em uma variação de entropia de 0,87 é claro que isso aqui é aproximado isso aqui não vai dar exato mesmo porque eu fiz essa aproximação aqui sendo que pelas tabelas a gente tinha 0,889 então ficou próximo mas não exato mas novamente esse método aqui requer que você saiba muito bem o que você está fazendo quanto que ele vai dar errado se o aquecimento começasse aqui e seguisse uma linha assim por exemplo aí realmente você teria uma grande parte aqui a temperatura constante e uma outra parte a temperatura variável então realmente pegar um valor médio aqui de temperatura e fazer essa conta não vai te dar uma precisão nenhuma aqui então no caso assim você já não pode usar essa aproximação então por isso que eu alertei ali, requer que você saiba muito bem o que você está fazendo e eu coloquei mais para ilustrar esse tipo de equação e o tipo de aproximação que se pode fazer em alguns casos vamos falar agora de processos isentrópicos já pensando na engenharia mecânica utilizando agora a entropia então agora um novo tipo de processo processo isentrópico então se um processo não envolve nenhuma irreversibilidade ou seja geração de entropia igual a 0 e também não envolve transferência de calor ou seja não tem transferência de entropia ou seja a gente chama esses processos também de adiabáticos então aqui o processo é adiabático ou seja não envolve transferência de calor e nenhuma irreversibilidade nós chamamos de processo de reversível deixa eu melhorar a letra aqui ou no pior caso a gente pode chamar que ele é pelo menos internamente reversível então essa combinação do processo que é ao mesmo tempo adiabático e reversível significa que esse processo não está tendo geração de entropia e não está tendo transferência de entropia portanto nesses processos a entropia fica constante ou seja isentrópico então nesse tipo de processo é de entropia constante e dá esse nome de isentrópico então no diagrama TS os processos isentrópicos como a entropia do processo não muda você tem aqui essa condição S2 igual a S1 esse aqui é igual a S2 e S1 também elas são linhas verticais pode ser linha vertical aqui pode ser linha vertical aqui dentro pode ser aqui fora sendo linha vertical ele vai ser perfeitamente vertical vai ser isentrópico então é caracterizado por delta S igual a zero aí aqui eu vou repetir aquela condição processo adiabático e reversível é isentrópico e processos isentrópicos também são adiabáticos e reversíveis então vamos dar mais um exemplo aqui né vapor expande em uma turbina adiabática ou seja já está a primeira palavra chave aqui né adiabática a turbina ela é adiabática e reversível portanto essas duas condições aqui realmente vão gerar um processo isentrópico então o vapor expande desde 2 MPa e 900 K até uma pressão de 100 kPa olha só que interessante lembra que eu tinha falado antes que nos exercícios anteriores a entropia tinha que ser dado duas propriedades aqui na entrada e duas propriedades aqui na saída e aqui o trabalho que sai aqui nós simplesmente dizemos que essa turbina é reversível ou seja e adiabática ou seja está implícito que o S da saída é igual ao S da entrada então isso aqui já está implícito então é dado apenas um único dado na saída veja só que veja se isso não faz mais sentido do ponto de vista prático você tem a condição na qual o vapor está entrando na turbina ou seja 2 MPa e 900 K está entrando nessa condição e a condição aqui na saída da turbina é uma pressão a pressão aqui dessa linha é sem KpA em função do que tem aqui depois então veja em termos práticos o processo já está definido então a quantidade de trabalho que vai ser produzida e o estado de saída vai depender se a turbina é reversível ou não na próxima aula a gente vai ver como representar turbinas reais com um certo grau de irreversibilidade tal que a gente mantenha o estado da entrada e somente a pressão informando na saída então de agora em diante vai ser bem comum essa combinação aqui o estado da entrada especificado e apenas a pressão da saída então nesse exemplo aqui determine as interações do processo o que são interações calor e trabalho e o estado de saída do vapor na turbina então alguma informação além do 100 KpA por exemplo qual é a temperatura da saída etc então aqui eu vou fazer via diagrama para fazer bem rapidamente então juntando aqui 2 MPa a gente identifica como sendo essa linha aqui e 900 K aqui então junto os dois pontos está definido ali o estado 1 então pelo diagrama a gente consegue ler a entropia na entrada e a entropia na entrada então isso aqui que nos vai ajudar saber qual é o valor da entropia porque numa turbina adiabática irreversível o vapor vai sair com a mesma entropia que entrou essa é a informação adicional que a gente ganha conhecendo a entropia então é exatamente isso então eu traço aqui no gráfico uma linha de entropia constante ou seja essa linha é uma linha de S igual a S1 em cima de toda essa linha a entropia é a mesma tem esse valor aqui então adiabática irreversível identificamos que o processo é isetrópico ou seja S2 igual a S1 e aí a gente cruza então a gente tem a informação de pressão de saída 100 KPA vai cruzar com a linha de entropia e vai achar assim o estado de saída ou seja esse 100 KPA agora corresponde a essa outra linha aqui então cruza a linha de entropia constante com a linha da pressão menor e chega-se aqui a esse estado 2 no diagrama a gente consegue ler para cá a entropia consegue ler na horizontal a temperatura 455 K e a entropia já é igual S2 igual a S1 já era conhecida e está resolvido o processo é esse aqui e agora o estado do vapor na saída ele é por exemplo 455 K e ainda ele está na região de vapor superaquecido que foi o que eu coloquei aqui então veja como facilita como em poucos passos a gente consegue resolver o processo com o conhecimento de entropia então como resposta o estado de saída então ele sai com essa temperatura aqui na fase de vapor superaquecido com relação a interações pelo fato de ser isentrópico ele é adiabático a transferência de calor no processo é zero e o trabalho produzido na turbina vai ser a variação de entropia fazendo o balanço de energia lá estão vendo o que está entrando o que está saindo só representar aqui a turbina aqui você tem a entrada a saída e a produção de trabalho aqui estado 1 e aqui estado 2 então esse trabalho aqui 1,2 vai ser H1 menos H2 via balanço de energia então nesse caso deu 920 kJ por kg só como um adiantamento se essa turbina não fosse irreversível vamos supor que não vamos supor que se ela não fosse irreversível o estado de saída veja ela ainda é adiabática então aqui nesse caso a gente teria que a geração de entropia seria maior que zero mas a transferência de entropia via calor ainda seria igual a zero então se ela não fosse irreversível a gente teria que S2 seria maior do que S1 ou seja o estado 2 estaria para cá ou seja toda essa região aqui toda essa vasta região aqui para cada linha todo esse lado aqui seriam processos inacessíveis inacessíveis para um turbinamento iniciando no estado 1 aqui esse estado 2 seria no caso reversível e para cá seriam com irreversibilidades como a pressão de saída é definida os demais estados de saída em caso irreversível eles vão estar ao longo dessa linha aqui então eu preenchi essa linha de pressão 50 kPa e com nesses casos aqui você tem S maior do que S1 esse trecho em preto que eu desenhei aqui note o seguinte quanto mais irreversibilidade acontece dentro da turbina maior vai ser o valor maior vai ser a geração quanto maior a geração de entropia mais o ponto se desloca para cá mais vai aumentando a entropia na saída quanto mais vai aumentando mais ele vai subindo aqui porque ele está em cima da linha ele tem que estar em cima da linha de pressão constante ou seja a coincidência entre a linha do valor de entropia e o valor da pressão vai dar mais para cá ou seja quanto mais é reversível mais para cá vai caminhando o estado de saída e o que acontece quando você caminha para cá invariavelmente você caminha em direção a entalpias maiores aumentando a entropia a entalpia na saída se H2 aumentar esse sinal de menos aqui faz com que o trabalho diminua ou seja aqui com esse diagrama eu posso demonstrar para vocês que realmente o trabalho realizado por uma turbina reversível é o máximo e que turbinas reais com grau de reversibilidade de atrito atrito viscoso lá dentro e outros defeitos turbinas reais elas vão estar com o estado de saída em direção a entropias maiores portanto elas vão executar menos trabalho do que a turbina reversível faz e o caminhar para cá na linha de pressão constante caminharia para entalpias menores e execução de mais trabalho porém toda essa região aqui ela é inacessível se o estado de saída estiver para cá com a turbina diabática aí está ferindo a segunda lei está violando a segunda lei se isso acontecer então realmente a segunda lei obriga que o estado de saída ele tem que ser na melhor das hipóteses o estado 2 que é o reversível e indo para lá o pior caso emperrou a turbina emperrou o eixo aqui e parou de girar não está gerando nenhum trabalho essa turbina ela vira em termos práticos uma válvula de expansão que é só uma restrição nesse momento aqui e para trabalho igual a zero você tem que ter a mesma entalpia na entrada e na saída essa linha de entalpia constante é o que uma válvula faz então essa linha aqui seria trabalho igual a zero então nós temos aqui o melhor caso o estado saindo como 2 aqui no mercado e o pior caso aqui que eu vou chamar de 2H esse estado aqui seria o pior caso ela impera a turbina não gera nada de trabalho então ela está atuando realmente como uma válvula de expansão então todas as turbinas reais o estado de saída vão estar nesse intervalo aqui viu só como ajuda clareia a análise ou conhecimento de entropia então é exatamente isso deixa eu ver se tem alguma tem alguma questão aqui e quase no fim do horário quase no fim da apresentação também já estou no slide de 64 falar aqui de gramos e propriedades envolvendo a entropia então pela definição de DS a gente é possível escrever o seguinte que o calor transferido de forma internamente reversível é igual a TDS é simplesmente trabalhando essa equação aqui TDS é delta Q é só colocar reversível aqui para ficar mais rápido dividido pela temperatura então assim que você está fazendo essa manipulação multiplicando os dois lados pela temperatura você tem que a diferencial de calor é igual a TDS então no processo especialmente no processo internamente reversível o calor transferido nesse processo ele vai ser igual a integral de TDS então você tem aqui um processo qualquer ilustrado aqui processo 2 então a gente tem aqui TDS o valor de T é a altura desse trapézio então você tem aqui a temperatura o valor de T e aqui na largura embaixo você tem TDS então TDS é a área aqui que é igual a diferencial de calor se esse processo for internamente irreversível portanto como a diferencial é a diferencial de área sobre a curva nós temos que a área debaixo do processo a área sob o processo é o calor transferido de forma internamente irreversível aqui com o S minúsculo aqui eu vi que tem um erro esse aqui é Q12 internamente irreversível então Q minúsculo e não Q maiúsculo vou ter que consertar isso aí na próxima versão do documento então veja o paralelo que está sendo traçado aqui lembra que diagramas PV a área debaixo do processo essa área que representava trabalho aqui no diagrama TS a área sobre o processo se ele for internamente irreversível representa o calor transferido então aqui a área com o calor então isso é mais um benefício mais uma ferramenta que o entendimento de entropia fornece para a engenharia na termodinâmica da engenharia e o processo da temperatura constante que seria uma linha horizontal a área fica muito simples fica o valor da temperatura o valor da temperatura T0 esse valor vezes delta S delta S é a avaliação horizontal do intervalo que daria a área aqui daria um retângulo tanto de forma extensiva quanto de forma intensiva e esse é o último slide dessa série a zona o 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 Legenda por Sônia Ruberti